O recalcado é fogo, pro atrasalado É fogo, é fogo na inveja O recalcado é fogo, pro atrasalado É fogo, é fogo na inveja É fogo na inveja É fogo na inveja É fogo, é fogo na inveja Cocona, em JS 64 terapé Contração e O recalcado são dead Outro o recalcado é fogo, pro atrasalado É fogo, é fogo na inveja Contração e o recalcado é fogo na inveja Putz acima Contração, é fogo na inveja E ele se fudeu, pro recalcado, é fogo, pra trás a lado, é fogo, e pros comédia, é fogo, é fogo na inveja, pro recalcado, é fogo, pra trás a lado, é fogo, e pros comédia, é fogo, é fogo, é fogo na inveja, é fogo na inveja, é fogo na inveja. E ele se fudeu, pro recalcado, é fogo, e pros comédia, é fogo, é fogo, e pros comédia, é fogo, re